E aí, fala galera, Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Need for Speed Heat Então já para tudo que você tá fazendo, amigo, te inscreve no canal aí, porque hoje nós vamos fazer aqui a Colorado A nova caminhonete aqui do Need for Speed Heat Creio eu que eu não fiz ela ainda, em nenhum outro dos vídeos Eu não fiz a F100, galera, porque a F100 eu já fiz no Need for Speed Payback, né? Então eu vou fazer a Colorado, porque a gente precisa fazer as missões off-road, beleza? E, mano, conto com o like de vocês, ativo o sininho, beleza? Olha o ronco Não anda, não, não anda, não Mas tem um ronquinho maneiro, tem um ronquinho legal, tá ligado? Ó Tem um ronquinho legal, mano, ela é bacaninha, ela é bacaninha Nós vamos dar uma tunada nela e vamos começar a mexer com os off-roads, beleza? Eu acho que se a gente fazer algumas corridas lá vai ser bacana, mano Porque a gente já habilitou o off-road, mas a gente não mexeu ainda direito Eu fiz um vídeo só de off-road e eu acho bacana demais fazer off-road Vamos aqui mudar o motor dela Vocês tá ligado que até agora nós não abrimos as peças supremas Ah, mas aqui não sei o que, mano, aqui não sei o que, aqui não sei o que, mano Mas fazer o que a vida? Ó, mil quinhentos e pouco Setecentos e trinta essa daqui, ó Setecentos e trinta Eu vou de V12, mano Ou V8 tá um forjado? V8 forjado Ou V12? V8, né, mano? Vamos de V8 forjado Eu sei que tá um pouquinho a menos ali, mas eu acho que vai ficar maneiro se a gente colocar as peças todas violentas Como é um carro off-road, ele não vai andar tanto igual os nossos carros que a gente tem aqui Mas, beleza, né, vamos lá Eu preciso desbloquear essas paradas de supremo aqui, mano Mas toda vez que eu vou lá pra desbloquear, eu sou preso, alguma coisa acontece Aí eu não gravo o vídeo pra vocês, tá ligado? Mas eu vou tentar fazer isso acontecer em breve Se vocês deixarem muito like aí, mano, e ajudar a gente aí, já vai compensar bastante, beleza? Já vai me empolgar a fazer Porque o Need for Speed, depois que a gente zerou, teve uma queda, né? A gente sentiu uma quedinha Uma quedinha, ninguém mais quer ver o jogo, tá ligado? Então, vamos dar uma moral aí Que quem sabe a gente faz aí pra vocês Vou botar Vou botar de pista Vou botar off-road, né, mano? Botar off-road Deixa eu ver aqui 282 O que vocês acham de eu botar? Mano, eu vou botar suspensão de pista Não sei o que que vai dar, não Vou botar suspensão de pista Vou botar um freio aqui Que eu não sei se eu não... Eu nunca uso freio, tá ligado? Mas hoje eu vou colocar Ó, deixa eu colocar aqui o de rali, né, mano? Rali Aqui, ó, rali Pneu de rali Pneu de rali não tinha que ser mais grosso? Aqui tá parecendo que o pneu de rali é mais vacaiado, tá ligado? Vamos colocar embreagenzinha 295, mano Ó, até que não ficou ruim, não Deixa eu ver aqui Suspensão Diferencial, mano O diferencial fica grande, né? Não, eu vou deixar aqui Vou equipar o item, beleza Equipamos o item Pô, 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 pô Pô, vamos na customização, mano A customização dela é muito bonita, velho Como ela é full off-road Eu vou colocar uns farolzão mesmo Embrasado E vamos ver como é que vai ficar Ó Tá maluco Eu vou colocar essa grade aqui Futurística, tá ligado? Coisa futurística Coisa insana Vou colocar o farol amarelo Que eu já sei qual que vai ser a cor dela Essa daqui eu vou botar uma cor diferenciada Olha, mano Olha isso, velho Para-choque bonito, velho É, aqui ia ficar na ideia, né, mano Mas eu tô querendo Ela tem que ter um arzinho de, tá ligado? De caminhonético tranquila Eu vou tirar esses farol daqui Aí, ó Vou deixar esse aqui, ó Eu vou deixar esse aqui Vou tirar os farol lá e tudo Vou deixar assim pra ver Para-choque dianteiro Um difusorzinho aqui Só pra Aquele ranca-mato Tá ligado? Colocar um ranca-mato aqui Deixa eu ver aqui Aqui é pra engrossar mais a criança Vou deixar esse aqui, ó Out Outmister Alguma coisa do tipo Eu vou deixar essa daqui, ó Speedhunter O cara, se quiser Ele já vai ter que entrar direto Outmister Beleza Se está aerofólio Não vou botar aerofólio, não Então, ó Vou deixar o farol original Aí, ó De uma cor só Vai ficar maneiro Aí Top É que difusou O deixa o mata Aquele lá Arranca Esse aqui deixa Tá ligado? Vamos lá Os canais de descarga Ó, dois canos Fica top Aí, vou jogar pra cima Senão pega fogo no matagal Tá ligado? E se pegar fogo no matagal Vai dar ruim Mano As roditas dela Ficou bonita Desse jeito, hein, velho Deixa eu mexer aqui nos pneus Tem como mexer nos pneus Aí, ó Pneu mesmo Pneuzão grosso Tá ligado? Aí Deixa eu colocar o pneu grosso aqui também Eu gostei das rodas dela, mano Eu achei as rodas dela bacana O que vocês acharam? Aí, pneuzão grosso Porque essa daqui vai ser off-road One is stable Ó Beleza Ficou parecendo uma bagulha do Transformers Tá ligado? Não Eu vou colocar Eu vou deixar o original Aí Nó Ela ficou com a cara, velho De mal Deixa eu ver se tem como rebaixar ela Só um bocadinho Aí Pode ficar bacana, né, mano Aí Só Só pra dar um talentinho Mano Eu tô querendo colocar ela preta Ó Ela pretona Ela pretona Ela fica indecente, né, mano Ó O vermelho Mas Não Vou deixar ela pretona Deixa eu ver se tem acabamento de fibra aqui Ó Vou deixar ela com acabamento de fibra De carbono, tá ligado? Pesado Vamos ver se a gente Tem como colocar o adesivo Como é off-road, né, mano Tem que deixar o adesivinho aqui Botar o adesivinho aqui no para-brisa Academia de velocidade Tá ligado? Tá bonita, mano Ficou feia, não Eu gostei O que vocês acharam? Deixa nos comentários Olha Cara de mal Cabulosa Mano, já tá com tudo no jeito Vamos salvar aqui E vamos mexer Com as coisas lá Vamos lá na corrida Pra ver como é que vai ficar Ficou bonita, velho Eu agradei Eu agradei É de dia Nossa senhora, velho Olha isso, mano Ficou um monstro Tá ligado? Eu podia aumentar a tala da roda Mas como ela é off-road, mano Se você aumenta Se você aumenta o aro da roda Fica esquisito Então ela tem que tá assim mesmo Ó Tá andando Tá andando Creio que tá andando Vamos ir no off-road aqui Ver o que que tem aqui de bom Ó 290 Nossa, é 108 mil Tá maluco Vou dar um TP aqui E vamos lá Vamos participar dessa corrida Os farolzão amarelo Deixou ela com a cara de mal, né, Zé? Aí, ó Essa aqui, ó Essa corrida aqui, ó Olha lá 290 Off-road Vamos lá Vamos com ela Vamos com ela Primeira corrida off-road Com o carro que a gente compra E tuna no talo, né, galera Todas as corridas que a gente faz A gente fez aquela lá Da Land Rover lá Só que o carro ficou bem ruim Nossa, os caras Aumentou um carro ali, véi, ó Botaram a Land Rover Essa aqui ficou indecente, mano Ó, tem um Lancer ali De corrida também Tá com os rodão Então o Subaru Vamos ver se ela vai ser isso tudo mesmo Ó, o Golfinho, Zé Ó, o Golfinho, Zé O Golfinho, mano Deixando nós tudo pra trás Vambora Vamos atrás É um Subaru WRX ali Tá pesadão, Zé Eu podia ter aumentado ela Mais um pouquinho, hein Não, até que ela tá andando bem Tá andando bem na pista Nossa Senhora, mano Aí eu subi, Zé Os Matos Caramba O cara ali sumiu Vamos atrás Vamos buscar Vamos buscar Vamos buscar Obrigado Ó, o Mini Cooper Isso é um Mini Cooper, véi Que tá aqui na minha frente Caramba, véi Os caras sumiu ali Concentrar aqui Que eu quero pegar esses caras Eu acho que eu rebaixei ela muito, Zé Ó, o Mini Cooper, Zé Aceleratão, mano Eu acho que eu rebaixei ela muito, Zé Ela tá meio que pegando, ó Eu achei que eu fiquei sério aqui Agora, mano É possível que eu não vou pegar aqui esse cara É possível que eu não vou pegar aqui Caramba, os caras tapam a pau um do lado do outro lá e eu não pego Pô, eu diminuí a distância, velho Mas não consegui pegar os caras ainda não Eu acho que eu rebaixei ela muito, tinha que estar mais para baixo, mais para cima Os caras levou, velho Os caras levou, mano, estou de cara Pô, mano, é possível, velho Ela ficou mó bonitona, mano Eu não entendi o que aconteceu aqui, não Que cabuloso, velho Moikosuke Olha, mano, nós era 295, o cara era 280, mano Não, pera aí que nós vamos voltar nessa ideia aqui Nós vamos voltar, só que eu vou voltar com outra coisa Vou voltar com outra coisa Pera aí que esse 30 é errado aí Não tem base não, velho Como é que ela não dá conta? Como é que uma bicha desse tamanho não dá conta? Não, nós vamos voltar lá, vamos resolver isso agora Vou voltar lá diferente Vou voltar lá diferente 730 cavalos, V12 Vamos lá, vou voltar lá agora diferenciado Agora não, agora ficou pessoal esse bagulho aqui, mano Ficou pessoal, tá ligado? Certeza Vamos turnar esse carro aqui Que agora ficou pessoal o bagulho Vou deixar fofo o Rolls, vai ver Vamos lá, vamos 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 ver First First No, you're not the first one They done told me I'm the worst one Yeah Always the pedal to the floor Yeah, I'm all in center And I don't know what's in my trunk I'm always front and center Drive the Rory down the coast Yeah Rocking my new rope Yeah Always on the road And I don't need no sweater Ooh, baby, on the track I'm going vroom, vroom Try and catch me when I pull up And I zoom, zoom Ooh, nah Please don't make that car We don't want no cars They ain't ready for the cars Ooh, baby, on the track I'm going vroom, vroom Try to catch me when I pull up And I zoom, zoom Ooh, uh Driving by the shore Looking for some more In my Rory going roar Want you to race? I cannot do this solo No, no, no Face? Yeah, I'm speeding in my polo In my polo Wait? No, I don't have time for slow-mo No, no I've been doing this all my life Just for the lolo I'm in the shower I've been sober for an hour Yeah When you see me pour up I need something to devour Yeah, I'll play it louder Yeah Yeah, I'll do a crouter Yeah Yeah, I'm doing better All my haters give me power Ooh, baby, on the track I'm going vroom, vroom Try and catch me when I pull up And I zoom, zoom Ooh, no Please don't make that call Me don't want no cost Staying ready for the cause Ooh, baby, on the track I'm going vroom, vroom Try and catch me when I pull up And I zoom, zoom Ooh, uh Driving by the shore Looking for some more In my Rory going roar Falei que eu ia voltar cabuloso Não falei? Vamos lá Mano Tá esquisita 359 Essa daqui ficou top Mano Eu tenho que Eu sou mestre em turnar Carro velho, mano Vou turnar carro novo Mas não Toda vez que eu tomo carro novo Eu tomo na birosca, véi Tá ligado? Dei uma mexida aqui Rapaz, a C10 ficou top, mano Ó Cê tá doida Olha isso Tá de V12, tá? Olha Olha essa arrancada, mano Não Cê tá maluco Não vira não, tá? Deixa eu aumentar aqui A aerodinâmica aqui Que essa porra não vira não Aí Vamos lá Vamos lá Voltar Vamos voltar lá agora Que eu quero ver O que esse povo vai arrumar comigo Vamos lá Agora vai dar bom Tô sentindo Toma Mano Ela é muito nervosa, véi Olha isso, sô Eita Quase que eu joguei ela de lado ali Os caras tá na bota Mesmo assim, véi Mesmo assim Passou, véi E ela tá autona, zé Ela tá autona Eu acho que é eu que não dou conta mesmo É, mano, eu tô achando que é caminhonete aqui não tem bem não Tomei benga na ida e na volta Tem base no negócio desse não Tomei benga na ida e na volta Cheguei em terceiro, mano É alguma coisa que eu tô fazendo de errado Vou ter que comprar um minicúper daquele ali Mano, o meu carro 359 Não consegui pegar os caras Não consegui Não sei o que que é isso Eu vou ter que comprar um carro, mano Vou ter que comprar um carro Eu não vou ficar desse jeito aqui não Vai ficar desse jeito aqui não Vou lá comprar um carro Não vou Não vai ficar desse jeito aqui não Enquanto eu não ganhar essa corrida Eu não termino esse vídeo Caramba, véi Como é que pode? Vamos dar uma olhada nos carros aqui Esse aqui que é o minicúper que tá ganhando tudo lá, né Eu vou de Subaru, mano Eu vou de Subaru 139 135 Eu vou de Subaru Quero ver se de Subaru eu não ganho Vou de Subaru Não é possível que o problema é eu V8 V8 aqui Vão comprar tudo Vou gastar meu dinheiro todo Nisso aqui Mas não é possível Não é possível que eu não vou dar conta, mano Não é possível que eu não vou dar conta, mano Pronto Agora eu terminei o carro Não é possível Não é possível que eu não vou dar conta, mano 373 E lá vai dinheiro E lá vai dinheiro e vai dinheiro embora Quero nem saber Agora tá bonito aí Até bugou a roda ali que eu vi, ó Não, não é possível, mano Nós perder aqui agora Pô, para eu brinco Eu parei a brincadeira, hein Tá maluco, hein Esse povo aí Esse povo aí tá jogando demais, hein Ah, não é possível, mano Que esse carro eu vou perder Não é possível Virou pessoal Agora tem velô O carro tá todo blocado Não é possível, mano Que eu vou perder Não Se eu perder com esse carro aqui A gente para de brincar, gente Aí para Aí eu parei Aí não vai ter como, não Vai ter como, não Vambora Tô sério, mano Tô nervoso Agora você não pega mais não, né Aí, agora tá explicado Olha quantos quilômetros por hora Esse carro pega aqui, velho Olha quantos quilômetros por hora Esse carro pega aqui na areia E o segundo É o mesmo que esse carro aqui, velho Não é possível Que eu vou perder de novo Olha isso, mano Ele é muito na mão, velho Ele é o melhor carro de rally aqui Juro pra você Os outros dois Não passavam de duzentos, mano Eu tô junto com os dois agora aqui, ó E ele passou Olha, mano O que que é isso, velho Pelo menos no asfalto Eu passo ele Mas como o asfalto é pouco Mas tem que chinelar, tá ligado, mano Vou levar, velho Eu vou levar Você vai ver Vai dar bom Eu passo, ele passa Eu passo, ele passa Uma hora eu vou Eu levo E olha que o carro E olha que meu carro tá um cem level a mais do que o dele Vou pegar o oitavo De ódio Mano, esse aqui é o carro roubado Esse aqui é o roubado, velho Esse aqui é o roubado Agora tá explicado Vou passar todo mundo Vou pegar a Land Rover também Vem que eu tô bolado Pô, filho Eu tomei duas lavadas Você acha mesmo? Tô dando a volta no quinto, irmão Não vou conseguir Quase que eu passei nele também Foi o tiquinho O tiquinho Me respeita Pô Mano Pra off-road tem que ser esse Subaru aqui, mano Tem boi não Subaru é bom, zé É bom Lisinho Top de um azeite Olha lá Eu tomei 375 E quase que eu tomei bomba Eu tomei benga de um 360 Eu fiz 360 com a C10, velho Tá ligado? 360 E tomei É o carro mesmo que é bom Beleza? Manos Vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E falou